Música Novo lançamento do Central, recuperação do Leixões No Há de Girá, deixar a bola já para Nené Agora, ainda está aqui, parece-me com um bom patamar de rendimento A esta equipa do Leixões, atenção, pode criar muito perigo E aí está, o primeiro do Brasileiro e o primeiro do Leixões na partida Há um Jefferson Encada a pedir apoio Tenta procurar o espaço nas costas da defesa do Leixões Mas há sempre ali um homem que lhe coloca o corpo Ou que lhe coloca Ação já de Nené, está recuperado o Ronaldo Camará Contar a bandeira Ainda Jefferson a levar a melhor O 11 foi curioso há pouco, o capitão Beto Apesar de longe da zona onde aconteceu o lança Porque estar com o árbitro, porque o árbitro depois de interromper a partida Deu ordem para Civilar bater uma falta que não existiu Porque foi o choque entre Civilar Grande arrancada de Jefferson Encada Atenção e Fatral agora a jogar na profundidade Jefferson A situação Choca Jefferson Encada O jogador diniança Isso é muito em jogo Parece-me que aqui uma boa substituição do Renato Pai Batamaco Caixas Jefferson está próximo da bola Mas bom trabalho de Jefferson a conseguir o pontapé livre Bola longa do João Pedro Boa bola, boa bola do João Pedro A identificar aqui o espaço E a velocidade do Jefferson Encada Ainda Eita! 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 Eita!